Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Veda Royale E é o seguinte, né, pra começar, só lembrando que amanhã no domingo vai estar acontecendo o campeonato do Obi-Wan E as 400 melhores duplas aqui na região do Brasil conseguem a skin, a mochila dele completamente de graça, beleza? Então se você tá afim de participar desse campeonato do modo duplas, né, fica ligado, vai ser amanhã, né, pra você não perder caso você esteja com tempo livre, né É bem legal você participar, né, pra você tentar pegar skin gratuitamente na sua conta, tá? E olhem só, mano, aproveitando aqui esse assunto de recompensa Outra parada interessante é que hoje, né, tá sendo já concedido a terceira recompensa do evento com o Playstation Que tinha começado nessa última semana, né, uma recompensa envolvendo desafio aí com toda a comunidade E a comunidade já conseguiu alcançar, então, no terceiro estágio, né, o último desafio E já tá começando a ser concedido, né, a última recompensa que é a Zadelta gratuita, tá? Então se você, né, já se inscreveu ali no evento, né, tinha feito o desafio Você tá recebendo agora aí a terceira recompensa na conta E outra recompensa que tá sendo concedida nesse final de semana é a mochila do FNCS Olhem só, esse escudo do FNCS aí no centro da imagem é a recompensa desse final de semana Pra quem acompanhar pelo menos 30 minutos aí de uma live, né, com drop do Fortnite do FNCS, tá? Então começou ontem, vai até amanhã de noite, então se você, né, tá afim de pegar essa mochila Não perca essa chance 30 minutos, né, não é muito tempo Além disso, claro, você não precisa ficar ali assistindo a live, tá ligado? Só você deixar rolando que você já consegue essa recompensa E bom, manos, agora mudando de assunto Eu quero falar a respeito, então, do dispositivo da ordem imaginária, né, que fica ali no Lago do Saki Que hoje emitiu, né, então, pela segunda vez um pulso de energia Como dá pra ver aí na gameplay de fundo Ontem aconteceu no primeiro pulso de manhã E esse pulso de hoje foi exatamente às 4 horas da tarde Então demorou mais de 24 horas, né, pra ter o segundo pulso Talvez, né, não vão acontecer com tanta frequência assim Talvez só, tipo, se chegar muito perto do evento vai começar a soltarem uns 5 pulsos por dia Alguma coisa parecida Mas, enfim, né, então o pulso de hoje aconteceu 4 horas da tarde Exatamente 6 horas depois do pulso de ontem Então, talvez, né, o pulso de energia de amanhã Seja emitido aí por volta de 11 horas da noite, né 10 horas da noite, alguma coisa assim, tá? Não é confirmado, mas com esse padrão de horário, né, talvez seja assim que funcione Mas, enfim, até então, né, com relação ao evento final, né Já estamos se aproximando cada vez mais, manos E o evento promete ser muito insano Tem torre da ordem imaginária Tem robô sendo construído pelo set Vamos ver o que vai acontecer nessa guerra aí toda E vale lembrar vocês, manos, que hoje é sábado Então, né, daqui a pouquinho na loja Pode ser que alguns itens novos estejam sendo lançados Eu já tô mostrando na tela os itens aí que foram vazados Mas, até o momento, não chegaram no jogo, né Quem sabe daqui a pouquinho alguns apareçam por lá E se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal Eu ia ficar muito feliz de verdade Se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador da loja, beleza? Você tá fortalecendo bastante aqui o conteúdo, né Mas é claro, se você quiser apoiar outro criador Fica à vontade, o que importa mesmo é você apoiar alguém aí E, gurizada, uma parada que eu quero mostrar pra vocês É uma sugestão postada no Reddit Que, sinceramente, tá insana demais Olhem só É a ideia do usuário chamado MRPNERF2004 Que é basicamente uma picareta customizável Que poderia chegar na próxima temporada Picareta Sabre de Luz Isso mesmo Bom, vocês estão ligados, né Que até comentei que a picareta Sabre de Luz Poderia ter chegado nessa temporada Acabou não acontecendo, né Infelizmente Mas uma ideia de picareta customizável pro Sabre Seria muito mais interessante Olhem só Ele fez algumas opções aqui, né Que a gente poderia desbloquear pra picareta e tudo Ele fez a parte ali que a gente segura, né O Sabre, a parte do cabo Ele fez vários modelos bem legais A parte das cores, logicamente A gente poderia desbloquear, né Cores pro Sabre E, tipo, a gente sabe, né Que no Star Wars tem meio que um limite de cores ali, né Então no Fortnite Ia ter uma variedade de cores, né Bem maior aí Pra gente poder desbloquear e tudo Ele também fez a parte do formato do Sabre, né Da lâmina e tudo Que a gente poderia escolher também Sons, tá ligado Que o Sabre faz E, manos Isso seria insano demais Na moral É uma ideia que faria muito sentido Porque vocês estão ligados Que há muitos indícios Que na próxima temporada O Darth Vader Vai estar sendo lançado E possivelmente, sim Ele pode ser uma skin do passe-batalha E se ele for do passe Eu não tenho dúvidas Que o Darth Vader Vai ser da categoria 100 Então, colocando o Darth Vader no passe Eu tenho certeza Que vão ter alguns itens temáticos O Star Wars no passe-batalha Talvez não outra skin Mas alguns itens no geral E o Sabre de Luz Sendo picareto customizável Ia se encaixar muito bem Aí nesse tema E a gente sabe, né Que a parceria com o Star Wars Tá muito firme ainda O Sabre de Luz Voltou nessa temporada A skin do Obi-Wan Vai ser lançada E a próxima temporada Possivelmente o Darth Vader Vai estar chegando também Então não duvidaria nem um pouco Que a Epic Games Poderia estar preparando Uma parada um pouco maior Para o Sabre de Luz A gente sabe que muita gente Pede o Sabre sendo uma picareta Só que se ele chegasse Sendo picareta customizável Meus amigos Ia ser mais insano ainda Eu acho que ia ser muito legal mesmo Mas enfim Infelizmente É apenas uma sugestão O pessoal entrou em loucuras Aqui nos comentários Todo mundo falando Que a Epic Games Tem que olhar essa concept Tem que olhar essa ideia Mas enfim Espero mesmo que a Epic Games Tenha olhado E já esteja pensando E lançar uma picareta Customizável do Sabre de Luz Mas mesmo assim Comenta a sua opinião Se você acha que realmente Ia ser legal Ou se você não concorda Enfim Comenta aí o que você acha Mudando agora de assunto Manos Eu queria falar uma parada Interessante Para quem não está sabendo ainda No próximo mês Fall Guys Vai ficar de graça Para todo mundo Inclusive Aí na loja da Epic Games E está rolando Recompensa de pré-inscrição Aí se você fizer Pré-inscrição Que é muito simples Você consegue itens gratuitos No Fall Guys Assim que o jogo For liberado o mês que vem E olhem só A gente pode ver As recompensas Aí na tela Já foi desbloqueada A primeira recompensa Para geral Que é a base Na meta de 500 mil inscritos Já batemos a meta E a meta geral Ali na última recompensa É de 2 milhões e meio De inscritos Ainda não chegamos Nem na recompensa De 1 milhão Mas enfim Se você não está sabendo disso Se você está afim De jogar Fall Guys Aproveita agora A pré-inscrição Assim você consegue Recompensas E são recompensas boas Olhem só A primeira delas Que o pessoal já conseguiu É o Banner Jujuba Real Com 1 milhão Consegue 3.500 créditos Então isso é muito bom Com 1 milhão e meio O Padronagem Hambúrgueres Com 2 milhões Gesto Maromba E 2 milhões e meio Traje Cabeça de Melancia Então são recompensas legais No Fall Guys Então não deixe de se inscrever É muito simples É só você clicar no botão Ali de pré-inscrição Colocar dados E pronto Você já consegue as recompensas Se a comunidade atingir a meta De 2 milhões e meio De inscritos Então vamos ver Ainda tem um mês Até terminar essa fase De recompensas Vou dizer assim Então está aí Uma parada interessante Caso você não estava sabendo E para finalizar Só falando a respeito Do campeonato do Obi-Wan Que vai acontecer amanhã Tipo assim Quando os sabers voltaram Estava acontecendo um bug Onde a galera Podia atravessar o chão Tipo alguns bugs Bem ridículos Até com o sabre de luz E a Epic Games avisou Que esses bugs No geral Principalmente esse De atravessar o chão Foram corrigidos Para o campeonato de amanhã Então esperamos Que não esteja ninguém Tirando vantagem de bug Afinal Pelo jeito Acho que foi tudo solucionado Pela Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você também curtiu A ideia de ter um sabre de luz Sendo uma picareta Customizável Aí no passe Da próxima temporada Pode ser que o Dark Vader Chegue no próximo passe Então poderia ser Um ótimo momento Para a picareta do sabre Finalmente estar sendo lançada E de maneira customizável Sinceramente Ia ser muito melhor E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque vai me ajudar muito também E claro Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Em novidades interessantes Aí do jogo E também para todo mundo Para todo mundo se inscrever Na pré-inscrição No Fall Guys Assim todo mundo consegue As recompensas Dependendo da meta Atingida pela comunidade Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.